E confere só os diferenciais e os detalhes dessa churrasqueira de bancada 4 espetos, também da linha Stand, que agora traz uma novidade para você. Aqui a gente tem o corpo inox, toda a parte interna em alumínio, você tem duas resistências elétricas que te entregam uma potência total de 2.500 watts, ou seja, bastante potência para deixar aquele seu assado perfeito. Aqui, quatro espetos, todos com cabo térmico, sempre pensando na sua segurança. Três deles são simples e um é triplo, para encaixar melhor aquela peça de carne um pouquinho maior para o seu assado. E a novidade, aqui no painel, nós vamos encontrar o botão tradicional de liga e desliga do motor, mas aqui um botão em alumínio que você vai poder controlar a potência, se você quiser mais ou menos potência. E o LED, indicador de aviso, se a churrasqueira está ligada ou não. Dentro dela nós temos uma grade de apoio, e olha só, você pode transformar a sua churrasqueira em um forno de pizza, colocando essa pedra de pizza em cima da grade. Ou retirar a grade e colocar a nossa grelha uruguaia, transformando a sua churrasqueira também em uma parrige. Se quiser acompanhar a luva térmica para maior segurança, você vai ter aqui um produto praticamente 4 em 1, sem fumaça, com energia renovável, que te entrega um assado perfeito.